São marinheiros. São marinheiros. São marinheiros. Eu venho trazendo nas ondas dos mares e dos rios, que nós somos marinheiros de água doce e água salgada, para esse momento de carinho nosso, esse nosso encontro às quartas-feiras. Hoje, como eu falei, a linha d'água, o pai Samuel vai falar um pouquinho sobre a linha d'água, algumas características. Não vou esquecer do banho. Na semana passada, a gente se empolgou tanto naquela conversa com a Cristiane Coronês, que acabei esquecendo do banho, porque a gente tem um roteiro que a gente segue. Está aqui na minha frente. Vamos ser a prece do dia, com a média Maria das Graças, o Bruni e a dona Irene, que já estão lá. Tenho duas surpresas. Uma vocês já vão ver daqui a pouco. A outra vai ser um pouquinho mais para frente. A Andrea Bonamigo já está aqui com a gente, no nosso camarim virtual. Ela vai falar sobre a importância das associações de moradores, ainda mais uma cidade como o Juliano, uma cidade que expandiu. Tem bairros novos. Antigamente a gente falava HP Ama, Vila Águia, Vila Progresso. Agora tem Vila Ares 1, 2, Heber, Maria Genoveva, Vila Didi e por aí vai. Ela é lá do Jardim Danúbio. Tem uma história muito legal que o templo tem com esse bairro lá também. A nossa série não é lá, mas a gente tem uma história com eles, que daqui a pouco a gente conta um pouquinho. Também com a gente vai estar a minha madrinha, madrinha do Sobral também, acho que madrinha de metade do terreiro, que é a Natália para nós, mas é a Maria Aparecida Pereira Sampaio. Também a gente conta o porquê é Natália hoje. E para a gente continuar, como hoje nós vamos saudar linha d'água, e são várias, são quatro iabás que nós vamos saudar aqui hoje. Então vamos de ponto, para as pessoas conhecerem um pouco sobre também as iabás. E aqui eu vou trazer agora um ponto, todos os pontos são cantados pelo Felipe e pela Dani Ribeiro. Então agora nós vamos de Nanã-Boroquê. É um ponto muito bonito. Salve, Nanã! Salve, Nanã! Senhora Santa Ana, cantou pelos montes, por onde passava, deixava uma fonte. Por onde passava, deixava uma fonte. Os anjos que viam beber água dela, que é barra ou limpa, senhora tão bela. Que é barra ou limpa, senhora tão bela. Esse é um ponto de Nanã-Boroquê, que eu gosto muito de puxar no terreiro, para abençoar a sabedoria de Nanã. Muito bem-vinda sempre na vida da gente, para o jovem pegueiro. E aqui com a gente já a Gabriela, né? Gabriela Rezende, que é filha da casa. O Jorge Maia, também filho da casa. Priscila Sacramoni, o Carlos Alberto Lotele, sejam bem-vindos. Patrícia Bigardi, a Bel Félix, Marlene de Fátima Silva. Está aqui com a gente sempre. A Rosineia Oliveira, a Elane Dias, minha comadra de Mares, né? A Diná. A mãe Karina, sua benção. Essa mãe, a Aline Fernanda Bigardi, a Ana Souza. O Marco Antônio, nosso nego luxo, né? O Marco Poli Larendes, o nosso também foi filho da casa, pai Marco. A Laila Maier. E daqui a pouco eu falo com mais algumas pessoas. E agora vamos trazer o pai Samuel aqui com a gente. Tudo bom, pai Samuel? Como isso aí? Muito frio, pouco frio hoje. Boa noite a todos. A benção, pai. Gratificante mais uma noite nessa quarta-feira. Fria aqui em Jundiaí. Mas aqui no meu apartamento ainda está quentinho. Então, lá fora está ventando bem gelado. Mas está tudo bem. Aquecer agora com essa live, né? Com certeza. Com certeza. Pai, tem uma surpresa, né? A gente está semanas querendo, né? E não consegue, né? E vamos ver se a surpresa está pronta, né? Eu vou trazer aqui uma convidada. Vou buscar ela enquanto você fala um pouco da Ziabasa, tá bom? Claro, pode ir lá. Então, hoje a gira, ela é bem gostosa na força dos marinheiros e é na força da linha d'água que a gente vem buscar toda essa energia, né? Quando a gente fala de água, a gente fala de condinas, todas as sereias, todas as iabás na força. As iabás são todas as orixás femininas, né? Não das metas-metas, mas as femininas. Nanã, buruquê, mãe emanjá, mãe ansã, mãe oxum. Essas são as que a gente cultua no nosso terreiro. A gente busca a energia dessas iabás para que as caboclas desta linha possam vir trabalhar no nosso terreiro e se manifestar lá. Então, a linha da Ziabás, ela vem para fazer toda a limpeza física, psíquica e corpórea dos médiuns e do nosso terreiro, né? E além de trazer toda aquela emoção, e quando elas estão em terra, ela acaba trazendo para a gente também. Então, é muito gratificante quando as entidades marcam que nós teremos, então, gira as iabás, né? Que geralmente elas dão uma passagem rápida no início ou no fim do trabalho. É bem gratificante quando isso acontece no nosso terreiro e nos outros também, né? E geralmente pós a vinda e a manifestação dessas iabás, elas acabam vindo, vem aí os nossos queridos marinheiros. Às vezes também vem os baianos, pode ser no início ou até no fim do trabalho. Equilibrar toda a energia que a gente precisa. Então, isso é muito bom, muito gratificante quando isso acontece. E todos nós do terreiro gostamos muito quando há essa manifestação no terreiro, né, Paiete? Isso mesmo, Pai Samuel. A linha d'água, muitos falam que é para descarrego do ambiente. Não é só isso, não. É para fazer aquele conforto de mãe, né? De orientação. Você viu que a minha grande imagem de Oxum está aqui hoje comigo. Está aqui, ó. Minha santinha. Essa aqui eu ganhei da Ana Tonelli. Ela foi na Aparecida do Norte, a gente fazia um trabalho junto, veio com a filha dela, ela chegou, olha, isso aqui é para você. E sempre tive essa cidinha comigo, essa aqui é a minha cidinha, um tercinho também que eu ganhei. Então, eu fui buscar a nossa convidada de hoje, né? Ela está meio estática, por causa da transmissão, mas ela está aqui, gente. Ela está aqui, linda, forte e a cores, como ela diz. A Vera voltou. Oi, Vera. Gente, boa noite. Boa noite, pais, boa noite, mães. A bênção de vocês. Estão me ouvindo? Porque aqui está travando bastante a imagem. Sim, estamos ouvindo. A imagem, por causa da conexão, está um pouco travada, mas a gente está te ouvindo. Só que você tem que falar. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Eu estou falando. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Hoje, estou entrando assim, meio, meia boca aí, mas estou entrando. Todo esse tempo a gente tentou pelo meu celular, mas a configuração dele não dava. E hoje eu lembrei que eu tinha esse notebook aí, velhinho, ele tentou suicídio, ele pulou do armário e quebrou. E eu deixei ele lá encostado e hoje eu consegui entrar por ele. Então, o meu carinho a todos. Posso falar aquela coisa que aconteceu? Não, não fala assim, que se assusta o pessoal. Então, são três surpresas. Você era uma, agora vem a segunda boa surpresa. Uma boa notícia que você me deu na semana passada. Pois eu falo. Não, fala agora. Já fala, né? Estou curioso. Então, gente, eu estava preocupada em como fazer para ajudar, ajudar as pessoas que necessitam, ajudar o Grupo Sol, que arrecada tanta coisa, faz um trabalho muito bonito. Mas eu estou com medo de sair, né? Então, estou ficando guardadinha aqui em casa, não estou nem assuntando a rua, né? Eu estou ficando quietinha aqui mesmo. E sempre pensando e vibrando pelas pessoas carentes, tudo. Eis que na quinta-feira de manhã toca o meu celular, uma amiga minha, filha de uma grande amiga, que trabalhamos junto no nocaidecismo. Ela disse para mim, Vera, eu pus nas redes sociais que eu ia fazer pizza para comprar a cesta básica para doar. E um amigo meu me ligou e falou, Eu vou te doar 60 cestas básicas. E ela falou, e eu vou dividir com você, Vera. Vou te dar 30 cestas básicas. Eu saí do chão, eu saí do ar, eu saí... Não sei para onde eu fui, voltei, chorei bastante de alegria. E se eu não tomar cuidado, eu vou chorar agora de novo. Agradeci muito a Deus, a ela, essa pessoa que está doando. Liguei para o pai Ed. E assim, como que nós vamos distribuir essas cestas? Porque nós não temos braços. Eu não vou sair para distribuir. E conversando, conversando, a gente apoia tanto o Grupo Sol, né? O pai Ed também. Chegamos à conclusão que iríamos doar. Iríamos, não, vamos doar essa cesta para o Grupo Sol. Vai chegar na segunda-feira, já entraram em contato aqui comigo. Já conversei com o Ari, na segunda-feira, a partir das duas horas. E essas cestas chegarão lá. Então, eu quero mostrar para vocês, gente, que para caridade não existe barreira. Eu aqui em casa, estava me sentindo trancada, fechada e com uma barreira muito grande. Mas Deus, parece que... Parece não, Ele ouve as nossas preces, Ele lê os nossos pensamentos e opera os milagres, né? Para mim foi um milagre. Mas tem um motivo dela ter dado, pensado em mim. Porque há muito tempo ela me acompanha, a mãe dela trabalhou comigo no outro centro cardecista. Lá também eu era diretora social, fazia muitos eventos, muitas campanhas. Chegamos no final do ano, a gente apadrinha, apadrinhava as crianças, eles continuam, né? Fazendo essa campanha de apadrinhamento, aí para as crianças. São apadrinhadas mais de mil crianças. Eu deixei essa missão lá e eles continuam. Já faz 14 anos que eu saí de lá e eles continuam com essa campanha. E é muito linda. Então, ela disse para a mãe dela. Mãe, eu conheço o trabalho da Vera. Ela nasceu para ajudar e o trabalho dela é sério. Então, gente, a nossa casa é séria. As nossas campanhas são sérias. No início, a gente ganhou essas 30 setas básicas que estamos repassando para o Grupo Sol da Cidadania. Então, eu quero agradecer muito, Oxalá, a toda espiritualidade que fica, assim, lendo meus pensamentos e levando meus pensamentos para o alto. Axé. Muita luz. Axé. Muita gratidão a todos. Axé. Seu Edson, da Associação dos Moradores Verinda Núbios, aqui com a gente, também na live. Hoje, boa noite. Seja bem-vindo. A André saiu, mas daqui a pouco ela volta. Não consigo monitorar, né? E aí, Pai Samuel, tem mais gente chegando aí também? Você já viu? Sim, sim, tem, sim. A Nanda Monamigo está aqui com a gente. Seja bem-vinda. A Adriana Moreno, também está conosco. Seja muito bem-vinda. A Elisabeth Maceu, boa noite. O José Rubens, o nosso Rubens, da nossa corrente, também seja bem-vindo. Mãe Valéria Infante, a sua bênção, seja bem-vinda. E a Mar Maier, também aqui conosco. A Marcinha Toledo, a Márcia, também aqui conosco, da nossa corrente. Fábio Moutinho e a Cris Cruz, todos aqui conosco. Chegando também a Márcia Rubinho, Rubino, também que conosco sejam todos bem-vindos. Ana, Vanessa, também seja bem-vinda. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu quero mandar um abraço hoje para a Valéria e a Patrícia Cunha, para a mãe dela e para a irmã, a Mônica. Estamos com vocês. O que precisarem da casa, a gente está aqui, em oração e vibração. O que acontece sempre com a gente. Na semana passada, nós falamos do banho, no início, não falamos do final, né, semana. E nós separamos três ervas fáceis de encontrar. Uma pode ser que vocês vão falar que eu não vou encontrar, mas é fácil. Tem sim. É um banho de limpeza, de descarrego, mas também energizante. Nesse momento que a gente acumula muita energia, então, para uma limpeza espiritual do corpo e também para dar um up, né, levantar um pouco, como dizem os mais modernos, né. Então, assim, essa receita é uma colher de sopa de alfazema, aquela sementinha da alfazema, vamos falar um florizinho, mas eu vejo com uma sementinha, parece um alpiste, né, mas é um cheiro maravilhoso. Uma canela em pau, mais ou menos 7 centímetros, 8 centímetros, não vão pelo número cabalístico, é mais ou menos o tamanho, assim, 7, 5 centímetros, né, e 21 cravos da Índia. O cravo da Índia, você pode, inclusive, usar ele na quantidade da sua idade, né, eu que tenho, por exemplo, 30 anos, então vou usar 30 cravos da Índia, né, 30 só de bando. Ele tem todo um segredinho, o Pai Samar, ele vai colocar nas mensagens aí da live, a receita certinha, né, que a gente tem sempre que tomar cuidado, a água que a gente usa, a panela que a gente usa. Evitar sempre a panela de alumínio, alumínio libera metal pesado. Então, uma panela de inox, uma panela de ferro, aquelas da Bobó, são ideais. Água boa, que a gente fala, né, água filtrada, ó, água mineral, sem incidência forte de cloro. Cloro, ele é um abrasivo, se a gente for analisar, ele limpa a água, mas também tem essa abrasividade. Você põe a água na panela e já coloca o cravo e a canela em pau. Como eles são mais rígidos, tem um termo correto para o Pai Samuel, se ele quiser me corrigir, se esteja à vontade, que agora me fugiu, e já começa a liberar, conforme a água vai esquentando e já vai indo para a fervura, ele já vai soltando a substância do cravo e da canela. Qual que são? Qual que são? Quando ela ferve, você deixa em torno de cinco minutos, sete minutos aproximadamente, tira do fogo, coloca a alfazema, que ela é mais sensível, ela não está in natura, né? Ela já está num processo mais seca, mas ela é mais fácil de alcançar a cocção com a temperatura elevada da água. Então, tampa com a tampa da panela, ou com o prato, ou com o pano branco. Deixa amornar numa temperatura do morno para o quente, certo? Não é muito saudável jogar água fria na cabeça. E pode jogar da cabeça aos pés, são ervas que podem na cabeça, apesar da canela ser um pouco mais sergogênica, mas ela pode, sim, fazer limpeza. Jogou água? Jogou, já não vai secando. Depois o banho de higiene, você toma o banho de higiene e depois joga o banho. Jogou, não vai já secando, esfregando, vai com calma. No verão mesmo, eu que tenho muito calor, eu deixo a água escorrer e até quase secar. Mas toma esse cuidado com o banho. Esse banho pode ser feito uma vez por semana, sem problema nenhum, sem contrarificação nenhuma. Mas se tiver, não tem uma erva, não tem o cravo, não tem a canela, tem boldo. Pega o boldo, faz um banho de boldo. Ferve a água, pega o boldo antes, na água, um pouco d'água fria, filtrada, você pega com a mão mesmo, sem macera e vai pedindo o que você precisa, aquela limpeza nesse momento. Esquentou a água, joga nesse boldo que está macerado, pode peneirar ele para não ficar o fiapinho caindo, o pino ralo também, e joga da cabeça aos pés. O boldo, tapete de xalá, como a gente fala, ele ajuda a abrir a mente, ajuda a vim para o corpo, ajuda a equilibrar, ajuda a afastar o que não está fazendo bem para nós. Está certo? Mas, Samuel, você tem um complemento para fazer? Sim, sim. É dessas ervas que o pai acabou de falar e eu coloquei aqui nos comentários para vocês anotarem. Elas são ervas equilibradoras. Equilibradoras. Por exemplo, a alfazema, ela é do orixá Iemanjá. Então, ela traz todo o equilíbrio que a gente precisa. As outras duas ervas, a canela em pau e os cravos, eles também são de Oxalá. E, no caso da canela em pau, ela também é de Ossã. Então, essas ervas que são todas equilibradoras dos orixás que elas representam, Iemanjá trazendo equilíbrio e Oxalá trazendo a paz, elas servem-nos para, nesses momentos, trazer a harmonia e nos revigorar. Como que nos revigora? Através da presença da canela em pau, dos cravos da Índia, que, apesar de trazermos a paz, ela também acaba nos dando aquele up, como o pai Ed falou aí, para nos ajudar nesses momentos em que a gente se sente, às vezes, com a energia bem baixa. Então, essas ervas, elas acabam trazendo, tendo essas propriedades, né? As alfazemas, a canela em pau. E, na coxão, ela libera toda a sua essência na água desse banho, né? É esse o complemento que eu acho que é interessante a gente falar, pai. Tá certo. Então, vamos de ponto agora? Esse aqui é para você, para a Samaya e para a Mãe Tânia. Mãe Ansan. Mãe Ansan. Epa! Eu e a... Vem, tu, vai se ver na guia. Vem, tu, vai se ver na guia. E a Samaya 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 e a Samaya. Agora vai a Yansan. Epa! E oiá! As filhas de Yansan. E aqui com a gente, para a gente começar já a oração, para a gente bater um papo daqui a pouco, né? Vou trazendo aqui a dupla, as meninas do Axé, Dona Irene e a Graça. E você? Ah, desculpe, pai. As meninas do Axé ficou muito bom. Eita vida, viu? Olha, Graça, é assim, é legal essa alegria, porque eu aprendi com um sacerdote católico, no período em que eu fiz quimioterapia. O Dona Maurica Sérgio Júnior, ele fazia, na época, junto comigo, né? Algumas sessões nossas batia. E ele ficava com a Bíblia e com o terço. E quem me conhece sabe que eu falo que mais que a mãe da cobra, né? Quando ele era a minha falecida mãe, né? E ele tinha uma outra paciente bem atentada, que nem eu, só que ela falava muito palavrão. A cada dez palavras, doze eram palavrão, né? E a gente começou a contar piada. A gente já estava tudo lá mesmo, né? Então, eu vou contar piada. Aí, eu lembrei do bispo, ele foi de uma terceira história. Aí, eu olhei para ele assim, perdão, bispo. Ele falou assim, filho, alegria não é pecado. Aí, eu falei assim, então, vamos levar isso para a vida, né, Graça? Então, vamos, meninas, o Axé, fazer aqui a alegria para a vida. É verdade, é verdade. E a gente está sempre muito alegre e muito grata pela vida. Antes de fazer oração, eu vou pedir sua licença, já que tivemos notícia tão boa da Vera, também quero dar uma notícia boa. O Grupo Sol, ele ganhou vários novelos de lã. Então, a mãe Valéria, benção, mãe Valéria e outras pessoas ajudando a fazer cachecóis para os 96 velhinhos que são assistidos pelo Grupo Sol. E alguns novelos vieram aqui para casa também, eu e a mamãe ajudamos a confeccionar. E com doação, com aquilo que conseguimos fazer, arrecadando, nós conseguimos 96 cachecóis para doar para todos os velhinhos. E eu fiquei muito feliz de termos conseguido isso. E eu também, que eu sou velhinha. Eu também. Isso é uma benção, Graça, uma benção que vai ser lá, permita cada vez mais vocês poderem colaborar, né, e a gente também poder colaborar com esse trabalho, né, do Grupo Sol. Porque, acho que sem caridade não se tem amor, né, e às vezes a gente tem que se estender esse amor para fora das paredes das nossas casas, tanto ali a checa quanto a nossa casa ali. Então, parabéns para você, pessoal, mãe. E caridade no mais amplo sentido. Essa empreitada que vocês fizeram, a mãe Valéria fazendo a ponte, né, e a mãe Valéria faz cachecóis, eu não acreditava. Pois é, e olha, ela faz com os dedos, ela não faz com as agulhas. Eu também fazia com o TRzinho, eu tinha um TRzinho que eu fazia, fiz muito, fiz um cachecóis, mas olha o que eu. Os dedos ficaram muito bons. Que bom, então. Então, vamos lá rezar, gente? Deixa eu só dar aqui as boas-vindas à Flávia Soares, que chega aqui com a gente. Ana Cláudia Linone, também boa noite. Cássia Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Ana Cláudia Linone, também seja bem-vinda. O Elton Luiz, Patrícia Neto, boa noite a vocês. Gustavo Speria, nossa amiga Anaí Fernandes e o Wilson de Oxalaguia. Sejam todos bem-vindos aqui nessa nossa live dessa noite. Que assim seja. Então, vamos lá, Gracinha. Vamos lá. Nós vamos deixar os nossos amigos com você agora. Muito obrigada. Marinheira, com essa saudação, pedimos acolhimento em vossa gira, a fim de que possamos receber o seu axé, compartilhar o seu abraço e sermos contagiados por sua alegria e caridade. Auxilia-nos nos revezes da vida, como lidam com os mares agitados. Permita-nos desfrutar da calmaria e da bonança que irá apaziguar nossas almas e nossos corações, para que possamos viver em equilíbrio. O Doiá, minha mãe, nossa mãe Iemanjá, seus filhos rogam que a senhora nos mantenha sob seu abrigo maternal, amparando-nos nas nossas necessidades. Ora, eiê, ô minha mãe Oxum. Envolve-nos em seu manto protetor. Concede-nos a sua doçura, a fim de que possamos encontrar o melhor em nós e em nossos semelhantes. Epa, rei, ô iá, nossa mãe Ansan, leva com os ventos, sob seu domínio, a semente da paz, do amor, da amizade, para todos os povos, mantendo-nos afastados da discórdia. Salubanã, saudamos a orixá mais velha, rogando suas bênçãos, para que possamos trilhar nossos caminhos com sabedoria e justiça. Que possamos, por fim, trabalhar pela cura física, moral, emocional e espiritual da humanidade, para que possamos atingir a regeneração do nosso planeta. Que assim seja e assim será. Obrigado, graça, pela vibração. Aqui, enquanto você rezaga, com o nosso caderninho amarelo, com os nomes, os amigos, pedindo pela saúde de todos aqui e de todos que procuram nossa casa. Gratidão e axé. Vera, retomando a sua missão com a gente, conduz a vibração pelo planeta. Então, vamos lá. Vamos imaginar que agora, essa noite, está se transformando em um dia, mas um dia com muita luz. Olhem para cima, para o alto, vinda do céu, muita luz, muita energia positiva, vindo em nossas casas, nos abençoando, abençoando todos os cômodos de nossa casa, abençoando toda a nossa família, os nossos animais. Que essa luz envolva todo o planeta Terra, todos os lares, os lares das pessoas carentes, das pessoas que têm seus entes queridos doentes, que têm dificuldade em colocar comida na mesa. Senhor, tenha piedade, que um anjo seu, bata na porta da casa dessa família, entregue uma cesta básica, entregue comida, entregue amor, esperança, que essa luz envolva os hospitais. Muita luz nesses hospitais, que os médicos do espaço cheguem agora nos hospitais, auxiliando os médicos da Terra, auxiliando as enfermeiras, os enfermeiros, todos os funcionários da saúde. Mas dando uma atenção super especial para todos os doentes, fortalecendo, dando esperança para esses irmãos que se encontram internados, seja qualquer doença, seja o Covid-19, seja câncer, seja uma cirurgia, seja uma gripe, qualquer doença que está deixando essa pessoa acamada. Que os médicos do espaço possam curar, possam colocar o seu remédio no soro dessas pessoas, levando toda essa doença, levando toda a energia negativa que possa estar nos hospitais, levando para o alto, dissipando essa energia. Que essa luz possa envolver todas as instituições de caridade, que sabemos que aquelas que estão funcionando, estão com dificuldade. Seja os idosos, seja os idosos, seja crianças, seja orfanatos, seja instituições que cuidam de animais. Que essa luz envolva, fortaleça, dê força para quem está trabalhando, dê força para os internos. Vamos vibrar por todas as pessoas que se encontram nas ruas, que tenham cuidado, que não fiquem em aglomeramentos, que tomem cuidado, que usem máscara, mantenham o distanciamento, porque nós fazemos orações. Rogamos a Deus pela cura do Covid, mas se não tomarmos cuidado, não adianta. Não adianta rezar e não fazer, não cumprir a lei, não cumprir as determinações para que essa doença não se alastre mais. Que essa luz possa envolver todos os moradores de rua, que sabemos que não tem locais adequados para eles viverem, não tem lugar para eles tomarem um banho, se higienizar. Então, que Deus abençoe que eles sejam encaminhados para essas instituições. Senhor, eu rogo pela cura do Covid, eu rogo a proteção para a minha família, eu rogo a proteção para os meus amigos, eu rogo a proteção para esses irmãos que estão com o nome nesse caderninho amarelo que nós vibramos todos os dias. Eu rogo a proteção para o nosso grupo de orações, para o tempo de Umbanda, Xumaré e Cabocular da Mata. Eu rogo as bênçãos para todos que acompanham essa live. Sejamos abençoados, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada por essa dávida de podermos estar juntos nesse momento, que seja só por uma hora. Mas eu tenho certeza que estamos sendo abençoadas e iluminadas. Que assim seja e que assim será. Aproveitando esse momento de comunhão, hoje vou convidar todos para se juntar e fazer também oração do Pai Nosso e da Ave Maria, pedindo pela cura, pedindo pelo conforto, pedindo pelo tratamento, pela consciência e pela responsabilidade. Oração do Pai Nosso e da Ave Maria, fortaleça esse nosso laço na noite de hoje. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso de cada dia, nos saiu a vida. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perduramos os nossos devedores. E não nos deixeis que a inventação mais vibrava de todos os malos, que é assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes, assim como nós perduramos os nossos devedores. Bendita o fruto do vosso bem, que é Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja e assim será. O lado seja o nosso Jesus Cristo, para o sempre ser louvado. Axé, saúde. 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 Segura pra mim, amor. Tenho uma vontade de bater o sino e abrir a gíria agora. Saudade do terreiro, vocês não têm noção. Vera, obrigado pela oração. Graça, obrigado pela oração. A Dona Irene participava, vocês continuam com a gente aqui no Camarim. Hoje é um dia que eu acredito que está na expectativa das cidades, da Maria das cidades poderem retomar a vida, ou, inicialmente, retomar a vida cotidiana. Aquela monotonia que a gente sempre reclamou, que foi tolida de muitos. Então, que todos tenham consciência, que as preces de hoje auxiliem na prosperidade de todos e na consciência plena. Tá certo? Axé. 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 Palavras, pai. Denise Leste, seja bem-vinda. Boa noite. Helene Betelli, nosso boa noite. Ipeta Carvalho, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, bem-vindos aqui com a gente. Então, como eu falei, hoje nós temos uma convidada. Foi amor a primeira festa junina que nós fizemos, né? Com todo o tempo de Umbanda, o Xumaré acabou por lá da mata. Ela tem uma vida muito ativa, né? E, principalmente, tanto na Associação de Moradores do Jardim da Núbio, que é o bairro dela, pelo que eu conversei com ela rapidamente, ela nasceu no bairro também, ela cuida daquele bairro quando se fosse a casa dela. Ela tem... Já foi presidente, não sei se ela está presidente, ela vai contar daqui a pouco da associação. E ela tem a visão de que a Associação de Moradores é para trabalhar pelos moradores, não ser plataforma para outras ações que não sejam essa. Há 21 anos, eles realizam a festa junina do Jardim da Núbio. Esse ano não teve, até brinquei com ela, que se liberar em dezembro, a gente faz uma festa decembrina, né? Imagina a gente de Papai Noel, tudo de xadrezinho, né? Participando. Essa festa, ela convida instituições, entidades essenciais da cidade, organizações religiosas e organizações civis, que ajudam a engrossar um pouco o caixa para a manutenção das casas, pagar aluguel, comprar equipamento, sem contar que é uma confraternização, né? Então, aqui com a gente hoje, a Andréia Bonamito. Tudo bom, Andréia? Tudo jóia! Seja bem-vinda aqui na nossa live, aqui com o Pai Samuel e a Vera, que ela fica meio parada porque a câmera dela não consegue acompanhar o movimento. Né, Vera? Tá aí? Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Do projeto que você fez. Andréia, como eu falei, a Associação de Moradores Jorida Nubio, eu sei que você já foi a presidente de uma, né? Que a gente está com vocês, acho que oito anos, né? Participando da festa junina, né? Mesmo assim, você não sai dela, né? Porque, assim, eu acredito que a associação não sai de você, né? Você tem um carinho muito grande, né? É, todo ano eu ameaço que vai ser a última gestão, mas eu não consigo me afastar da associação. Então, já fui presidente dois mandatos, agora eu sou a tesoureira, meu pai é o presidente, mais dois mandatos. Então, esses últimos oito anos, a gente revezou o cargo. E nós estamos sem a festa junina, né? Mas a festa junina não é o único evento que vocês organizam na associação, né? Vocês ainda têm, vocês fazem, como que eu posso falar assim, sem ninguém falar que a gente está dando uma transgressão? Você faz esse festival de prêmio, né? Ação e prêmio, né? O senhor recebe, mas não fala bingo que é ruim. Mas ninguém quer vir e ajudar a pagar as contas. E o bingo que ajuda, né? Sim. A gente faz o bingo, tem o show de prêmios, né? Tem a feira de artesanato, apesar que a associação não ganha nada, mas é uma coisa que ajuda as artesãs do bairro, né? Com o que elas fazem. Infelizmente, esse ano ainda não conseguiu ser feito, porque no Dia das Mães já estava, né? Tudo parado. A gente faz agora... Oi? Não, sim, sim. Agora, em julho, a gente faz, no dia 27, que é o Dia dos Avós, a gente sempre faz uma festa, né? Uma celebração, com atividades físicas, com aferição de pressão. Então, assim, a gente tenta fazer cada mês uma coisa diferente. Primeiro, para que a associação tenha realmente a função dela, que é trazer os moradores do bairro, unir, todos se conheçam. Apesar que, como você mesmo disse, eu moro nesse bairro há 46 anos. Então, muitos dos meus vizinhos, graças a Deus, eles estão comigo a vida inteira. eu conheço desde que eu nasci e é uma família. Muitos deles, assim, são a família da gente, porque participa diariamente de todos os problemas, alegrias, festas e tudo mais. A associação de moradores, então, é essa função, é a integração, é a caridade, é a solidariedade, é a ação social, né? E, assim, eu sou suspeito, porque quando eu falo a festa junina no Jardim Danúbio, eu cancelo o trabalho a dia inteira, porque é para todo mundo participar. Eu tenho um pessoal que vai para montar barraca, depois tem um pessoal que eu sou da barraca, eu fico estaldando os mil salsichões da Vera, que a gente brinca, né? Aí a Vera fala, eu espeto os mil, assim, junto com a mulherada. A Vera já espetou muito salsichão, né? E é muito gostoso, porque a gente vê a diretoria passando, está tudo bem, estão precisando de ajuda, a gente precisou de ajuda, vocês nos deram ajuda no início, né? Que a gente não tinha muita habilidade, né? Então, vocês estendem esse carinho, é assim que eu sinto, né, pai Samuel? Exatamente. Nós não tínhamos prática, né, Vera? E aí a gente conseguiu logo aí com toda a ajuda e o amparo que vocês nos deram. E uma missão, assim, eu acho que bem árdua que a gente pegou, porque a gente herdou a barraca do salsichão, que era de vocês, né, originalmente. Então, a gente tinha ali uma missão de manter a mesma qualidade, o mesmo empenho, com o mesmo amor e carinho que vocês anos fizeram. e a gente fica muito grato por essa confiança em nós de ter depositado essa barraca em nossas mãos e a gente espera estar cumprindo o acontento aí nas festas todo ano, né? É com muita alegria e amor a gente faz isso. Até, inclusive, esse ano a gente teve, a gente recebeu uma notícia triste, né, que você compartilhou com a gente, que é a Dona Florinda. E Florinda. Ela que foi, ela olhou para o molho do Samuel e falou assim, não está bom, não. Ela catou o molho, não, precisa fazer diferente. Eu lembro, a velha falou assim, a mulher não gostou do nosso molho, mas ela chefiava a barraca, né? Aí, desde então, o Samuel aprendeu e ficou o molho secreto do salsichão. A gente não conta para ninguém, né, Samuel? É, eu guardo as sete chaves essa receita da Dona Florinda aí, que nos passou. E a Vera, ô Vera, e você corre muito para ajudar na festa, Vera? Não, mas... O som da Vera vem depois. Vera? Tá. Oi, se eu corro muito? É isso? Isso. Corro muito, desde, de ver material descartável, comprar, ver toalhinhas para a mesa, quantas mesas precisam, separar todo o material, espetar os salsichões, levar para a festa, passar, porque a gente passa duas vezes na chapa, né? Em duas chapas, deixa de molho, nesse molho secreto, é escaldado, é escaldado, então, gente, é assim, uns 20 dias antes eu já começo a correr. E fora o dia que eu tenho aqui da plantão no terreiro, esperando chegar os salsichão, né, para guardar, porque eles marcam às oito da manhã, eu vou às oito da manhã, eles chegam às cinco da tarde, tem tempo que ser almoço, mas, gente, é gostoso, eu amo, uma pena que esse ano não teve, mas... Ainda não teve. Ainda não teve. Ainda não teve. Junina e Julina. Porque a André já falou que pode ser até a festa decembrina, né? Em vez de Junina, vai ser a festa decembrina. Ó, então, promete uma coisa, André. Não estamos ouvindo, Vera. A André tem que fazer um juramento aqui, se não tiver esse ano ou para o ano que vem você faz duas. Olha, eu quero fazer esse ano ainda. Eu quero fazer, nem que seja em dezembro mesmo. Porque para nós também é uma festa especial. Se Deus quiser. Como se fosse um carnaval. Terminou a festa Junina, a gente já começa a planejar a do ano seguinte. A gente já teve, esse ano, a primeira reunião com vocês, com todas as barracas, porque a gente gosta de começar lá em fevereiro, já preparar quem vai participar, porque é muito gratificante para a gente. É muito bom ter todos vocês, todas as barracas, de todas as igrejas, de todas as entidades, é todo mundo junto. A gente se torna uma família. Eu sinto assim com vocês, que vocês fazem parte da minha família, fazem parte do Jardim Danúbio, porque todo ano é aquela ansiedade, né? Vai chegar a festa Junina e a gente vai poder estar juntos novamente. Então, eu prometo que se não for tão já, pelo menos em dezembro, 30 anos da associação. A gente faz uma festa bem gostosa. Vai ser decembrina, mas isso também, né? Ninguém vai ligar. Papai Noel de xadrez, papai Noel de xadrez, as reina de chapeuzinho, de caipira, mamãe Noel de noiva. Andréia, é muito gostosa essa questão da associação. Oi, Vera, desculpa, te cortei. Vera? Eu falei que nós já fizemos um ano, né? Em dezembro, eu fui com a barraca de doce e falamos de chapeuzinho de Papai Noel, aventalzinho de TNT, tudo xadrezinho. Foi bonito. Foi nos 25 anos da associação, há cinco anos atrás. E teve também a festa da primavera, que a gente foi com a barraca da panqueca. Sim. Aí é um molho secreto da Vera mesmo, né? Que a Vera até quando eu pedi um molho pra ela, isso eu lembro também. Tinha chovido também, mas a gente vendeu panqueca. Que bom que deu certo também, né? Andréia tava falando, que eu nasci na Capirana, morei um período, né? Até adolescente, depois eu mudei, e hoje eu voltei pra cá. Eu sei que tem uma associação de moradores, mas eu nunca participei. Nós tínhamos uma ação aqui na rua, que a gente, a criançada da rua fazia, a gente colaborava com o centro de reabilitação. A associação acaba chamando os novos também pra poder auxiliar, não é isso? Porque eu era um cara, criança, minha mãe ia no show de prêmios, no antigo Primavera, aqui na Mila Progresso, não, eu não ia ao clube, tinha um outro salão que eles tinham, eu saía da escola, passava lá, daí tinha o estrudo, eu tinha o chá com bolo, essas coisas, e a mulherada no show de prêmios, né? E a gente, eu cresci com essa questão também de participar. E vocês, como que vocês estão trazendo a moçada? Quer dizer, não que você também é uma moça, né? Olha, então eu vou contar a história, como é que eu acabei sendo presidente da associação. Vai fazer 30 anos, imagina que a maioria da diretoria são os fundadores ou aqueles que estão trabalhando há quase 30 anos. Há oito anos atrás, meu pai chegou em casa muito triste, porque não tinha ninguém que iria ser na diretoria, então ia ter que acabar fechando a associação. E aquilo, para mim, era um absurdo, né? Depois de tantos anos, acabar por falta de pessoas. E eu chamei mais duas amigas, a gente completou a diretoria, e eu falei assim, ah, gente, eu trabalho o dia inteiro, não tenho como ficar ajudando muito. Ah, então coloca ela de vice, né? Vice-presidente, que vice-presidente não precisa fazer muita coisa. Ótimo. Passou uma semana, infelizmente, a presidente ficou doente e pediu demissão do cargo. E eu fiquei presente. Lembrando que no Brasil o vice sempre manda, né? A gente, na história do Brasil, o vice sempre assume o cargo, né? Sim. Então, eu tomo muito cuidado com isso, de ser vice, porque sempre eu acabo ficando na presidência. e daí as minhas amigas e o pessoal, né, que vocês conhecem bem, o meu pai, a dona Florinda, o Admilson, todas as pessoas que trabalham lá na associação, me ajudaram, né, a começar o trabalho. E aquela coisa, você começa a dar uma coisa, você não quer parar mais, né? Eu não consigo. É aquela coisa que o senhor falou mesmo. Eu posso até sair do Jardim da Núvel, mas ele não vai sair de mim. Então, é uma lâmpada que tá queimada, já me incomoda. Não é na minha casa, mas eu preciso falar com alguém pra trocar a lâmpada. Precisa de uma... Qualquer coisa que precise, eu acabo me envolvendo pra tentar resolver. Mas é tudo por amor ao bairro. Seria bom se essa consciência, todos os bairros de Jardim da Núvel, todos os bairros, acho que em todas as cidades, né? Acho que seria assim, de suma importância, né? Porque, assim, é você cuidando do que é seu, do que você paga, do que você tá ali, do que você convive, né? Falta essa consciência. E é aquilo que eu conversei com você nos bota no camarim, né? É não fazer de plataforma a associação, mas estar na associação, arregaçando o manto, pra... Eu acho que assim, se tiver um terreno que tá incomodando, o poder público não tá indo agir, junta meia dúzia de cabra e vamos cortar o mato. Porque ali tá as crianças, ali são os idosos, né? Eu acho que é o que você demonstra, né? Né, País Samara? Exatamente. André, você também faz parte da Conseg, né? Você pode falar um pouquinho pra nós? Sim. O Conseg, Jundiaí Leste, é o conselho de segurança dessa região. É uma região bem grande. Pega Caxambu, pega Iborucaia, pega Pão de São João, até a Vila Ares, um pedacinho ali da... Quase chegando na Vila Rami. E também aconteceu a mesma coisa, né? Tinha um problema de segurança e um assalto a um estabelecimento, 25 vezes. Daí, chamaram o Conseg, e a gente recebeu lá na associação. E tinha que alguém participar das reuniões. Adivinha? Eu fui. Deu um passo à frente. É, eu vou lá... Deu dois pra trás, você foi na frente. Eu fui lá. De repente, eu tava na diretoria e, há três anos atrás, eu fui eleita presidente do Conseg também. Então, assim, não só do Jolinganudo, mas toda a região que pega o nosso Conseg, eu tenho a amizinha da Solitária, que a gente, junto com a PM, a gente implementa nos bairros. Então, assim, de repente, eu toco no meu celular, ah, é um problema na Vila Marlene, ah, é um problema no Caxambu. Então, aquela coisa, assim, é o tempo inteiro tentando ajudar alguém. Meu celular não para. Meu pai fala assim, você não sai do celular. Mas eu não tô conversando, eu não tô... Não tô jogando. É, não tô jogando. É sempre assim, ou tentando ajudar algum bairro, ou agendando uma lâmpada. Tanto que, no negócio da prefeitura, eu apareci como a primeira do ranking em reclamação no aplicativo. Eu posso fazer, né? André, aqui o CONSEG, ele envolve as forças de segurança, que é guarda municipal, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros. Para quem não sabe, o bombeiro é policial militar. Tem gente que desconhece essa informação, né? Então, você tem um contato com os comandos, com os comandantes, com os imediatos, né? E essa vivência, você cativou nesse tempo e são parceiros hoje, é isso, né? Sim. Porque o CONSEG, ele é, tem os membros natos, que é a polícia militar e a polícia civil. E a gente considera a guarda municipal também, que é muito parceira. Então, todas as forças policiais, ambiental, porque já tem bairro que é rural e já apareceu uma onça. Eu precisava de alguém da ambiental para ajudar nesse bairro. Então, todas as forças policiais, sempre dão ajuda quando a gente pede. Então, assim, a rodoviária, por segurança, né? Quando tem roubo de carga, é uma coisa que afeta, às vezes, né? Às vezes, não, muitas vezes, os moradores, os comerciantes. Então, essas forças policiais, elas, a gente se reúne uma vez por mês, junto com os tutores da Vizinha Solidária e dos bairros que queiram participar, tentando arrumar soluções para os problemas de segurança. Então, cada um vai lá e expõe, né? Eu falo assim, ah, Juliana, não me aconteceu isso, isso, isso. E eles me dão uma solução e eu cobro depois do próximo mês a ter que resolver em um mês o problema. Ah, legal. Andréia, muito obrigado pela nossa participação hoje. Acho que é um problema que a gente ficava conversando mais tempo aqui, né? Porque é aquilo que eu não tenho essa cultura da função de uma associação nos bairros. Eu sei que tem bairros que nós temos outros, outras associações interessadas em trabalhar, em participar, né? Eu acho isso muito importante. que quando chega esse período que nós vamos passar agora em eleitoral, esse ano a gente não sabe como vai ser. Eu já trabalhei com a política, eu sei, né? Que parece só no momento, mas graças a Deus com quem eu trabalhei, as pessoas com quem eu trabalhei sempre estavam presentes, né? Que era o senhor ali, o Pedro e a Margarete, a dona Maria Alice, então, né? A dona Maria Alice é um carinho muito grande no tempo por ela. Pessoas atuantes. Então, traz o poder público para o bairro, mas também é mão, né? É uma mão dupla, né? Mas não é a missão da urna, é a questão de apontar onde está o problema que precisa ser resolvido, né? É isso que a gente tem que ter essa mentalidade, né? É, se você me permite, tanto da associação como não consegue, a última coisa que a gente quer é alguém que vá lá por política, queira ficar conhecido para depois sair como vereador, como prefeito, qualquer coisa. porque é realmente para ajudar as pessoas, é para resolver. Ninguém lá tem pretensão política e se a pessoa fala que tem pretensão, a gente já pede para nem participar da diretoria. Pode participar das reuniões, a gente tem políticos que participam nas reuniões do Consegue, mas não faz parte da diretoria. E esse ano é complicado, porque começa a chover várias pessoas que agora querem resolver todos os problemas aqui de Ordem da Nubia. Agora eu não quero mais. Não tem problema para dar mais tempo. Teve quatro anos para fazer. Então, mas é complicado isso. As pessoas querem usar o Consegue, associações, e até muita associação de bairro não consegue ir para a frente por esse motivo, porque mistura a polícia com a associação. Infelizmente. É igual no terreiro, no Chumaré, é assim, se vai algum político muito bem recebido, muito bem acolhido, as meninas do acolhimento que a Vera e a Cláudia vão acolher com respeito, como faz com todo mundo que vai lá. Só que eu e o Pai Samuel que a gente, nós que dirigimos a gíria, a gente não vai parar o trabalho, estamos recebendo a presença tal, porque eu não misturo religião com política. Agora, se chegar alguém de um outro terreiro, se chegar um sacerdote que veio da Bahia, que veio de São Paulo, alguém da religião, a gente vai dar todo o carinho, toda a pouca circunstância que merece, porque para nós o importante é isso, é essa integração. Aquilo que eu falei, com todo o respeito, a gente vai receber toda e qualquer pessoa que vai na casa, mas é com essa consciência, que ali, Deus não está vendo o cargo, Deus está vendo o nosso coração. Exatamente. Às vezes, eu peço que ele não olhe muito a fundo, porque eu ainda tenho alguns pelos no coração, então, não olhe muito, senhor. Quem não tem? Quem não tem? André, muito obrigado pelo fato, foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Vera e Pai Samuel, o cara vai demorar um pouquinho que o som dela vai depois, não é bom? Bem, muitas saudades, André, muitas saudades mesmo. também, muito obrigado. Muito feliz você ter vindo aqui. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar com vocês, pelo menos vendo vocês, falando com vocês, foi muito bom, muito obrigada. Oi, Vera, repete que cortou. Eu falei, muito obrigada, Andréia, que Deus te abençoe. Que assim seja. que bom, então, um beijo e gratidão. Obrigada. Bom, gente, tem espaço para uma surpresa aí? Sempre, né? Boa noite aí, ao Jurandir Oliveira, seja bem-vindo. Gustavo Espera também está aqui com a gente, a Lia Mar já, a Lia Mar também conhece a Andréia, né? ó, Vera, você que reclama que o Pacangu está abandonado, começa a bater o recorde no aplicativo de reclamação, hein? Joguem para a Caimbu, vai lá, Vera. Derruba a Andréia do ranking agora. Pode deixar. Ó lá, então, nós vamos de essa mensagem que chegou para nós. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o pai Luiz Leste. Hoje, quero abençoar todos os filhos, filhas e amigos que seguem no Templo de Umbanda, Oxumaré e Caboclo, Luar da Mata. Por causa do Covid-19 e do isolamento social, nós estamos distantes, mas próximos de coração. Vai passar. Aliás, um estudo mostra que a maioria dos seres humanos é otimista, a maior parte da vida. Assim somos nós. fiquem com Deus. Muito bem. A gente estava com muita saudade do pai Luiz Leste. Ele já requeriu a perguntadoria do terreiro, então ele já não estava indo nas giras, mas está sempre participando com a gente. E o Luiz é que me levou para a Umbanda. eu já me lembro de uma família que eu já conhecia, mas foi o Luiz que mostrou a Umbanda, como a Umbanda é boa, como ela integra. Ele era meu chefe no jornal. Não vou contar hoje a história do Cizeiro, eu conto outro dia. Já está batido. O Cizeiro já não tem mais caquinho para a gente contar essa história. então o Luiz é irmão do pai 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 é o mais novo e o mais velho que estão na nossa casa. Então o Luiz levou o do pai do Cizeiro que é um dos fundadores também do terreiro com a gente. Então é muito carinho que a gente tem por eles, né? Exatamente. Deixou no barco. Não, falei assim exatamente, aqui demorou para ir o som. Janete, bom amigo, seja bem-vinda, boa noite. Então agora para a nossa última convidada do dia, né? Apesar que a Vera não é convidada, a Vera voltou para a cadeira dela aqui, né? Voltou para a labuta com a gente, né? Então a nossa convidada agora que vem ela é guia da água do mar, né? Totalmente, né? Então, antes dela chegar é o nome que a Sereia vai buscar. Esse ponto em homenagem à Vera também. Troia, manjar. Ô, doiá. Eu vi uma moça vindo da aldeia só com o cabelo Janaina e cai na areia Ela é princesa Ela é bonita Chegou em terra Princesa Janaina Princesa Janaina Que mar é o seu Que mar é o seu Que mar é o seu Axé Axé Seja bem-vinda Nossa, temos uma fera Seja bem-vinda Madrinha Boa noite Abenção Pai Mães Boa noite Hoje nós vamos Desvendar um mistério Porque ela chama Maria Aparecida E a gente chama Ela de Natália A Natália Não consigo falar Maria Aparecida Não vai Não acontece A gente se conheceu Em São Paulo Profissionalmente Nós éramos Supervisores De plataforma De calcente E Maria Aparecida Não era um nome Bom pra auditoria Falar Alô, aqui é Maria Aparecida E no meu caso Eu era o Edivanense Então também Foneticamente Não ficava bom E ela foi aconselhada A usar um outro nome Aí ela usa o nome da filha A Naná original Que perdeu a identidade Que ficou com a mãe Eu era o Miguel E a Natália E a Natália foi também Foi não É uma das fundadoras Do Chumaré Desde quando a gente falou Que ia até a casa Ela conta e comigo Ela já ficou um período Ela se afastou Voltou Quando ela voltou O Nicoluxo e o Marcão Veio junto Como a gente fala E é muito bom E ela é madrinha De metade do terreiro Porque ela é minha madrinha Madrinha do Samuel Madrinha da Karina Madrinha da Tânia também Da Tânia também E assim É farta distribuição De bênção Graças a Deus Então Natália Você Você é de São Paulo E você vem até aqui Por que você vem até aqui? Porque eu amo O Chumaré É É minha família De axé É minha família Espiritual E o sábado Que eu não posso ir Por algum motivo Quando dá o horário Do terreiro O sino toca E eu entro em comunhão Estou ali no altar Batendo cabeça Pontos E estou lá junto Isso é Faz parte de mim Não consigo Mas não consigo E com isso Você trouxe mais gente Você trouxe a Naná O Cadu São seus filhos A Naná original Como a gente fala A gêmula A gêmula A Cecília A sua mãe A Cecília A sua mãe Um beijo enorme Para ela A Adriana A sua irmã Amiga A Anaí Está assistindo as lives Filho dela Tem muita gente já Foi muita gente E o que Ser um bandista Para você O que representa? Olha Eu Como você sabe Eu era cardecista Sempre Fui cardecista E quando você Trouxe o convite Olha Precisa abrir um terreiro Um templo Eu não conhecia muito De umbanda Quase nada E aí Foi mostrado Esse templo Essa religião De amor De fé De caridade De respeito à natureza Isso para mim É muito importante Mas muito parte de mim Então eu acho Que a minha relação Com a umbanda Ela tem Junto com o mar Junto com as ervas Junto com os bichos É uma coisa assim Que eu respeito muito Que eu tenho muito carinho Então a umbanda Me remete a isso Principalmente A fazer os chás Os banhos Coisas que a gente aprende Para mim Para mim Ser umbandista É respeitar a natureza E o próximo Como a gente gosta De ser respeitado Que bom E você é a Rifeira da Vera Sou Eu vendo a rifa Para todo mundo Adoro vender a rifa Tô uma saudade De vender a rifa Que você não faz ideia Vera Ave Maria Como me faz falta Tô doidinha Vou voltar a vender Não entendi O que você acha? Não ouvimos Você arruma as prendas E você vende Você arruma as prendas E a gente faz Uma rifa virtual Eu falei que eu vou Beleza Tô dentro E aí você vai Vambora Vambora Bora lá Vamos vender A rifa virtual Vamos Vamos vender É isso Madrinha Foi muito bom Ter você aqui com a gente Um papo é curtinho Para a gente ser muito Também A filha d'água A filha d'água do mar Como a gente fala Exatamente A Anaí Fernandes Disse que foi você Que levou ela para o centro E a A Lia Maia Disse que você acolheu ela Como o Cambona Nas primeiras giras Que ela participou Então são lembranças Bem gratificantes Na época Ah, tem muita lembrança Muitas lembranças Gratificantes Desde o começo Do Chumare Tem muitas lembranças Muitas coisas boas Só coisa Que boa Madrinha Que a irmã Já abençoe seu lar Abençoe sua casa Seus filhos Sua mãe Seu irmão Seu irmã Sua sobrinha Seu neto Que você Seu neto Que não é neto Mas é um neto Né? É de coração Que passe logo Esse nosso castigo E que em breve A gente possa Se reunir No terreiro Eu acho Eu acho que Por enquanto Não vai falar Um abraço Por enquanto A gente vai ficar Assim Mas sinta-se Abraçado Tá bom Madrinha Um beijo Grande Enorme No seu coração Obrigada Obrigada Axé a todos Tchau Tchau Madrinha Obrigada Obrigada Bom Acho que Hoje O Alenio falou Que compra A Rifa A Malenio Disse que compra A Rifa Se a gente fizer Olha lá A Rifa Bom Vera e Samuel Muito obrigado Hoje à noite E vocês saem junto Né? Os dias Estão cada vez Mais difíceis Né? Parece que a gente Parece que nós Paramos ainda em março Né? Mas vamos ter fé Que uma hora A roda vai voltar A se movimentar Né? O mundo vai continuar girando A gente não vai ter Porque o pessoal Que é que para Que gera conflito O pessoal Que é que para Gera conflito E nisso O povo fica no meio Estagnado Né? Às vezes colocado Até em risco Né? Pela Pela negligência De chefias E tudo mais Mas vamos Ter fé De que isso vai passar Realmente E a gente Vá poder Se reunir No nossa casa De axé Como a gente fala Nossa casa De axé O nosso blog Chama assim Tá desatualizado Precisa não atualizar Então eu muito obrigado Pai Samuel Muito obrigado Vera Nossa cambona Chefa Né? Que coloca a gente Nos eixos Não é que eu ia falar Mas aí cortou Também o seu som Eu falei assim Não sei se ele vai Falar mais coisa Ou não Mas eu já te dou a palavra Vera Só para encerrar Aqui Fazendo um complemento Ao que a Vera O que a Vera Também saber E a gente conseguiu Fazer parte Desse auxílio Quando eu falo A gente Eu falo O nome do Templo de Umbanda Chumarei Conseguimos fazer Parte desse auxílio Então é muito Gratificante mesmo Grupo Sol Por conta do Isolamento Social Não está com as portas Abertas Mas é só ligar Para lá No 2709 7910 Marcar o horário Que você pode levar Suas doações lá Fica na Alameda Das Palmeiras 120 Ali na Vila Alvorada É só marcar Que eles estão Sempre abertos Lá para receber As doações Que chegarem até lá Tá bom? Meu muito obrigado Pela noite de hoje Pela live de hoje Gratidão mesmo Do fundo do coração É muito bom Estar aqui com todos vocês Toda quarta-feira A gente fica contando As horas e o dia Então Meu muito obrigado Minha gratidão Muito axé a todos E que a linha d'água Abençoe a todos nós Nessa semana E para a gente encerrar Eu trouxe a graça Vou trazer a Andréia Também aqui com a gente A Natália também Volta Natália A Natália levantou Me peguei no pulo agora Volta aqui Para a gente encerrar junto Porque a Vera Tem aquele recado Que a Vera Dá todo final Antes eu tenho que falar Então gente Muito obrigado Sejam muito Muito bem-vindos Sempre aqui Nesse espaço O Gustavo Espera Que adorou ouvir a gente Obrigado A Paella Pai Samuel Que é um bom Chefe Vera A gente que agradece Poder dividir um pouquinho Hoje não tem a história Da Vera Mas para a semana que vem Eu vou lembrar de alguma Na semana que vem Nós vamos fazer a vibração Na linha dos pretos velhos Das pretas velhas Vamos vibrar pela saúde Dos médicos Dos enfermeiros Das equipes De socorro Vou trazer um convidado Da área de saúde Também Já confirmou Aqui com a gente Também nós vamos ter A participação Da mãe Karina Com o Rubens Que cuida Do nosso ambulatório De reiki Tudo ao ver da saúde E a gente vai reunir Na próxima quarta-feira Tá bom? Então Axé Muito obrigado A Vera Vai dar o nosso Encerramento E a gente vai encerrar Com o ponto De Mamãe Oxum Em homenagem a mim A Graça Ao Pai Samuel E todos os filhos de Oxum Sintam-se abençoados Com a nossa mãe Tá bom? Vera É com você Travou Vera A volta Gente Eu quero agradecer Estou aqui de novo Embora meio falhando Meio parando a imagem Eu vou ver se eu providencio Uma máquina melhor Para a gente estar mais Com o de roda de canela Mais juntinhos E o branco Pega Esse é canela? É Com o de roda E esse outro branco É café Que Deus abençoe a todos Até quarta-feira Na quarta Vem buscar A bênção de novo De Deus Até quarta Se Deus quiser Que assim seja Chega Chega Olha aí Eu Meu Deus Mas que luz É aquela Oi que clareia Lá no alto Da pedreira Meu Deus Mas que luz É aquela Oi que clareia Lá no alto Da pedreira É a estrela Da mamãe Ojo Iluminando Toda Cachoeira É a estrela Da mamãe Ojo Iluminando Toda Cachoeira Aê 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 E Ojo Aê Aê E Ojo Aê E Aê E E I Ojo Aê Na E Ojo Obrigado.